Antes de começar o assunto de hoje, eu vou dar uma repassada no que a gente viu na aula passada. Então, até agora, a gente foi introduzido aos primeiros formalismos de orientação a objeto. A gente começou a ver, no final das contas, como é o Paranauí. Então, eu falei, aqui vai ser bem rápido agora. Eu falei da importância de a gente conseguir expressar as coisas formalmente. E mostrei duas, aqui eu passei as características, as duas conceitos-chave foram objeto, não é isso? E aí eu mostrei o conceito de objeto, etc, etc, o que que era. E classe, certo? Aí eu expliquei o conceito de classe e aí eu falei que classes são basicamente formadas de atributos e métodos. O legal em orientação a objeto é que essas coisas são muito bem organizadas. O que muda é a forma como cada linguagem depois vai materializar isso. Mas os conceitos em si, eles são muito bem, digamos assim, tratados nas diversas disciplinas, certo? Aí eu fui mostrando os conceitos, o que que era, a ideia de que você vai encapsular coisas. E mostrei o ML, aí mostrei como é que você faz uma classe em um ML, né? Aí eu fui avançando, falei dos atributos, mostrei como é que faz atributo em um ML. Também mostrei classe em um ML, também mostrei classe em um ML, também mostrei classe em um ML aqui, né? Depois mostrei atributos em um ML, atributos em um ML, né? Aí a gente foi para a instância, falei de construtor, né? E mostrei o construtor, falei um pouco de instrutor, garbage collection. Mostrei como se representam objetos em um ML, tá? E aí eu mostrei a questão do construtor, como é que você instancia. E hoje a gente vai explorar muito esse conceito que vocês estão vendo aí. A ideia de que quando você constrói um objeto, você tem um ponteiro apontando para esse objeto, tá? Então a gente explorou bastante isso, né? E aí depois a gente chegou nos métodos. Eu mostrei como compila e a gente chegou nos métodos. Aí mostrei em um ML como é que se representam os métodos. E a gente viu como é que a gente faz isso em Java, né? E aí a gente brincou um pouquinho com métodos em Java, né? Mostrei como é que se escreve o construtor em Java. Como é que se aciona e finalmente a gente brincou um pouquinho com isso aí, tá? Então isso foi a aula passada, certo? Hoje a gente vai dividir a aula em duas partes, como eu combinei com vocês. A gente vai fazer uma parte da aula é teoria e uma parte eu vou deixar vocês trabalharem mais no lab, como vocês já tinham começado na aula passada, tá certo? Então a gente vai fazer essa divisão hoje. O que que eu vou falar hoje, tá? Deixa eu ver só se tudo tá sendo gravado normal, que eu não lembro se eu configurei tudo certo. Configurei. Então hoje a gente vai começar da seguinte declaração. Nenhum objeto é sozinho nessa vida, tá? Vocês gostaram, né? Gostaram? É o dia que os objetos se abraçam e tal. Claro que com a Covid aí tem que usar máscara, aquela coisa toda, mas... A ideia é como é que os objetos se relacionam. Como é que um objeto... Porque assim, eu falei pra vocês de classe, eu falei pra vocês de objetos. Só que até agora, eu mostrei só um objeto lá, né? Até que, mesmo que fossem vários, mas eram sempre eles sozinhos. Só que no mundo real, o que acontece é que um objeto conversa com outro objeto. Tá? Se relaciona, né? Conversa pode ser meio forte, porque às vezes é assim. O objeto passageiro se relaciona com o objeto ônibus. Né? E eu preciso fazer isso na hora que eu faço a orientação do objeto. Eu preciso dominar muito bem esse conceito, porque é um negócio que eu vou fazer o tempo todo. Tá certo? Bom. Então, a gente vai retomar aquele exemplo dos círculos. E vocês podem acompanhar o exemplo, se vocês quiserem, de duas maneiras. Tá certo? Hoje vocês têm dois sabores. O sabor número um é que vocês podem abrir o Júpiter. Tá certo? Lá no binder. Ok? E lá no binder vai ter um projetinho que é a aula de hoje. Tá? Então, pera só. Então, se você entrar lá no Java to Learn, você pode ir, pra quem gostou do binder, você pode ir no binder. Aí dentro do binder, eu não vou explicar como é que entra no Júpiter, que todo mundo já sabe. Dentro do Júpiter, aqui eu não tô no Júpiter, mas é só pra você saber o que você vai achar. Você vai procurar C02OO Java. Você vai entrar nesse básico. E aí você vai pegar esse classe objeto básico aqui. Tá? Então, esse notebook, ele vai seguir os passos que eu vou seguir nessa aula. E você vai poder executar isso se você quiser. Nada de aproveitar e olhar o Instagram, tá? É pra olhar o notebook. A outra forma que vocês podem fazer, é que vocês podem entrar no Eclipse. Tá? Deixa eu entrar no meu Eclipse aqui. E vocês podem, se vocês baixaram o meu projeto Java to Learn na máquina de vocês, tá certo? Dentro do projeto Java to Learn tem a mesma aula em formato Eclipse, certo? Então, vocês vão entrar no Java to Learn em português. Primeiro é Source, português. E aí vocês vão entrar em O, relacionamento. E aí essas três pacotes aqui vão ser os três temas que eu vou tratar hoje, certo? Agora, aí vocês podem abrir esses três pacotes aí. Então, vocês escolhem a forma que vocês vão querer fazer. Tudo bem? Tá. Bom, eu vou usar uma terceira forma. Ahá! Que vocês podem, inclusive, fazer. Porque eu acho que tem as instruções disso no Java to Learn. E aí vocês podem, eu, 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 ah, no site do Beaker X tem. Eu instalei o Jupyter com o Beaker X localmente, tá? Aí, quando eu instalo localmente, eu consigo rodar o Jupyter. Aqui eu tô usando um Docker, eu não sei quem sabe o que é Docker, mas eu tenho uma aula sobre Docker pra quem não souber. E eu consigo abrir localmente. No meu caso eu vou abrir localmente, porque como eu vou ficar falando, senão toda hora ele vai ficar caindo a minha conexão, tá? Então, pra mim a conexão não ficar caindo. Isso aqui o meu tá rodando local, na minha máquina. Isso também é um negócio legal, tá vendo? Vocês podem depois, pelo menos na máquina de casa, se vocês quiserem, vocês podem instalar, tá? Então, eu tô pegando essa relacionamento classe objeto aqui, ó. Tá? Que é a aula de hoje. Beleza. Então, a gente vai retomar aquela história dos círculos, lembra? Que eu falei pra vocês. E vamos imaginar, então, a minha classe círculo, que tem o centro, né? X, Y, raio. E tem esse método mostra a área. Tá certo? Legal. E eu mostrei pra vocês na aula passada que existia uma variável que quando eu dava o new, ela recebia um ponteiro pra esse círculo. Tá certo? Lembram disso? E aí eu falei que aí eu chamava essa variável e ela fazia as coisas. Certo? Então, eu falei que existia essa identidade do objeto, que é esse ponteiro. O que que é esse ponteiro? Tem gente que quer saber, né? Tem sempre o cara que quer saber. Então, basicamente, esse ponteiro é diferente dos ponteiros que vocês estão acostumados em linguagem C. Porque o ponteiro de linguagem C é um endereço de memória. Tá certo? Só que no Java, tudo é virtual. Porque você tem a famosa máquina virtual. Então, na verdade, o que a gente tá chamando de ponteiro, é que cada objeto que você cria com o new, ele ganha uma identidade única na hora que ele é criado. E essa variável vai ter a identidade dele. Certo? Então, eu fiz um programinha aqui, que ele faz o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar um objeto da classe Círculo e vamos imprimir a identidade dele pra ver como é que é. Todo mundo sempre quis fazer isso, não quis? Acho que tem gente que nem dormiu de noite hoje, porque pensou, putz, eu preciso saber como é que faz isso. Então, isso aqui é só um exercíciozinho. Ó, eu vou dar um play aqui, ó. Aqui eu vou dar um play pra ele executar a classe Círculo, tá? E aqui eu tô fazendo o quê? Eu tô instanciando um objeto da classe Círculo. E eu tô pedindo pra imprimir. Mas note, eu não tô chamando nenhum método. Eu tô pedindo pra imprimir o conteúdo da variável. Tá certo? Quando eu fizer isso, ele vai mostrar aqui, olha. Isso que vocês estão vendo aí, é a identidade... Oi? Isso que eu posso te dar no ToString. Não pode te dar no ToString. É, o ToString é o que eu ia falar depois. Você acabou de adiantar a próxima coisa. Tá certo? Não, é isso. Então, na verdade, o que acontece, que a gente vai ver depois, é que existe um método especial chamado ToString. Toda vez que eu mando imprimir diretamente o ponteiro de um objeto, não necessariamente ele vai mostrar o ponteiro. É porque esse objeto, ele tá roots, como veio de fábrica. Mas depois eu vou mostrar que você pode criar um método e na hora que você manda imprimir, ele pode, por exemplo, imprimir o conteúdo do lado do roots ou o que eu quiser. É um método chamado ToString. Mas isso vai ser visto mais adiante. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Então, sempre eu vou ter um ponteiro para aquela variável. Bacana. Então, isso me diz o quê? Então, esse identificador que você tá vendo aí, é o que é guardado na variável e é o que vai me permitir acessar esse objeto que tem essa identidade única que o Java cria internamente. Isso é muito importante vocês entenderem, porque isso é a raiz de tudo que é orientado ao objeto. Por exemplo, alguém já fez banco de dados aqui? Não? Não? Mas vocês talvez já tenham visto banco de dados relacionados. Alguém já deve ter visto, né? São tabelas. Quando você usa banco de dados orientado a objetos e existe, você vai ter objetos no banco de dados. E esses objetos vão ter uma identidade única. Então, a ideia de identidade única, ela vai para qualquer lugar que a orientação a objeto for. E ela é fundamental para você entender todo o funcionamento da linguagem. Agora, como fazer dois objetos se complicarem? Então, eu quero que o objeto A converso com o objeto B, tá? Vocês precisam entender muito bem essa base, porque isso vai ser o feijão com arroz daqui para frente. A gente vai fazer isso a vida inteira. E tem muita gente que fica meio travado exatamente nesse pedacinho aí. Tá certo? Tudo bem? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse pedaço, porque toda a vida de vocês, daqui até o fim do semestre, tá? É baseado em entender esse conceito de como a coisa acontece. Certo? Então, primeiro, por que eu quero fazer dois objetos se comunicarem? Alguém pode me dizer uma razão para isso? Por que um objeto tem que conversar com outro objeto? Fala. Por que um objeto precisa de uma razão para os outros objetos? Tipo, o exercício do senhor fez a faça de uma ação e tem um objeto de balum brilho que representa? Boa. Então, na classe, no trabalho que eu passei para vocês, eu já meio que fiz vocês criarem esse tipo de comunicação entre dois objetos, certo? Porque, muitas vezes, um objeto precisa dos serviços do outro. Certo? Então, na verdade, o que é uma aplicação orientada a objetos? Uma aplicação orientada a objetos é um conjunto de objetos que se comunicam. é isso. É isso. Já acabou. Não tem mais nada. Tá? E depois, lá na frente, eu vou falar para vocês que objetos, hoje em dia, já são insuficientes. A vida é assim, entende? Eu tenho pena dos alunos que eu vou dar aula daqui a 10 anos, que aí eu vou dizer isso. Tudo isso é insuficiente e aí surgiu mais um outro conceito que vai surgir daqui a uns 5 anos mais ou menos, né? Mas, então, existe o conceito de componentes, que é uma coisa maior ainda, certo? O que vocês têm que aprender aqui é que vocês têm que aprender a empacotar as coisas que vocês querem nesses caras, que são os seus objetos, e fazer eles conversarem entre si. Então, hoje, a gente vai ver o primeiro exemplo, o segundo, na verdade, porque o da lombriga já seria um exemplo. Mas, o segundo exemplo, e eu vou mostrar um potencial que vocês não tinham visto antes, até chegar nesse curso. Quando eu falei de todas as voltagens de você fazer orientação de objetos, de você encapsular as coisas lá no começo do curso, eu disse que eu tinha um negócio que eu podia tirar um e trocar por outro, né? Eu podia fazer um negócio que seria substituível, eu poderia imaginar várias versões se conectando, tá certo? E é isso que a gente vai fazer hoje, tá certo? Então, na verdade, eu não só vou fazer dois objetos conversarem, deixa eu trazer ali a aula de apresentação que eu fiz. Eu não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês os problemas que a gente enfrenta quando a gente quer desenvolver um sistema grande. E nessa comunicação de objetos, eu vou mostrar exatamente o seguinte. Bom, eu entro na história de que a gente vai fazer uma relação entre objetos. A gente vai fazer uma coisa assim, né? É o que a gente está interessado hoje. A gente vai fazer os objetos se comunicarem. Mas nessa história dos objetos se comunicarem, eu falei de uma coisa que depois eu vou explorar mais, que é a interface. A gente vai entrar mais a fundo. Mas hoje a gente já vai explorar uma ideia que é essa aí, ó. Quando você pensa que essa lâmpada é um objeto, se a forma dessa lâmpada se plugar com o soquete for padrão das várias lâmpadas, eu posso trocar uma lâmpada por outra lâmpada, concorda? Basta que o soquete dela seja padronizado. Então, isso vai fazer com que as coisas sejam combináveis e intercambiáveis, tá certo? Então, eu vou mostrar hoje não só como dois objetos se comunicam, mas eu vou mostrar a nata, tá certo? O supra-sumo de como fazer isso. Então, preparem-se, tá? Eu faço muito marketing da minha aula, né? Mas a vida é assim, tem que fazer, né? Então, o que a gente vai brincar hoje é de criar caras que eu consigo trocar um pelo outro. Então, a gente vai começar de uma coisa simples, certo? Eu vou imaginar que existe um objeto que calcula uma sequência de números, tá certo? que seja uma potência. Então, essa potência aí qual é? De dois, né? Um, dois, quatro, né? Tá certo? Então, e eu quero ter um outro objeto que vai plotar um gráfico dessa sequência. Certo? É claro que a gente não vai aprender a fazer gráfico bonitinho hoje na tela, tá certo? Vocês vão fazer gráficos como eu fazia na década de 80. Engole o choro. Ah, mas não tem pontinho, não. Não tem. Não tem, já não tinha. Quando eu comecei a programar, não tinha. Por que vocês não têm agora? Não. É porque a gente vai usar o terminal. Como a gente vai usar o terminal, não tem pontinho. Vai ser uns caracteres mesmo. Tá certo? E, também é difícil fazer na vertical. Por quê? Porque o console do Java, ele não foi feito pra você construir um aplicativo nele, tá? Então, ele é muito simplão. Não dá pra você mudar de cor, ou botar na posição do hotel. Não dá pra fazer aqui. Tá? O console não foi feito pra isso. O console é só pra você mandar umas mensagens de controle de erro. Então, o que a gente vai fazer aqui, é que a gente vai usar um toscão. O gráfico, ele vai ser impresso na horizontal. É como se eu pegasse um gráfico de barras e botasse deitado. Então, vocês estão vendo aqui, ó. A primeira linha, tá valendo... A segunda linha, dois. Então, dois, né? Quatro. E assim por diante. Todo mundo entendeu o gráfico? Bom. E o meu desafio vai ser que o objeto potência vai conversar, vai se relacionar com o objeto gráfico pra apontar o gráfico. Então, vai ser uma verdadeira relação entre os dois objetos. E aí, eu já tô adiantando. A única forma de dois objetos... Não, não é a única. Não é a única. Mas a forma principal de dois objetos... colaboraram... Vou trabalhar em conjunto. É que um deles tem que ter o endereço do outro. Ou o ID do outro. Ou um ponteiro para o outro. Certo? Então, nesse caso, eu que escolho. Tá? Eu tô dizendo que o meu objeto potência vai ter um ponteiro pra o meu objeto gráfico. Tudo bem? André, você escolheu esse negócio baseado em quê? Tá? Eu escolho baseado em quem vai chamar quem. Ou quem vai acionar o método de quem. Tá certo? Como um objeto potência, ele sabe quando ele já tem o próximo número e tá pronto pra plotar, então eu decidi que ele vai chamar o gráfico dizendo plot esse, plot esse, plot esse, plot esse e o gráfico vai plotando. André, você podia fazer o contrário? Podia. Como é que eu faria o contrário? se o objeto gráfico tivesse ponteiro da potência? Como é que eu faria o contrário? Então, o que eu tô dizendo aí é o seguinte, o objeto potência tem um ponteiro pra o objeto gráfico. Tudo bem? Todo mundo consegue imaginar comigo que eu consigo chamar o método o objeto potência consegue chamar o método do objeto gráfico, né? E na hora que eu chamo o método eu posso passar um valor, concorda? Plote o valor tal. Aí ele vai lá e plota. Tudo bem? Agora, eu queria imaginar o contrário. Se o gráfico tivesse ponteiro da potência e não o inverso, como é que seria a relação dos dois? Existe essa possibilidade também e é uma decisão de projeto. Como é que seria a relação dos dois? Por que o gráfico iria chamar do objeto potência? Fala. Posso, eu posso pedir um array com todas as potências. Por exemplo, eu dou o número de potências que eu quero. Mas se eu quiser fazer passo a passo. Você pode chamar um método que calcula uma potência n. O objeto é um método. O método calcula a potência e você passa o valor do gráfico e o gráfico é só uma opção específica. É, só que de uma certa maneira o gráfico ele teria que ter alguma consciência do que o potência está calculando. Se eu quisesse fazer genericamente eu poderia fazer assim. Me dá o próximo valor. Eu não sei o que é. Me dá o próximo. Aí o potência calcula o próximo e entrega. Aí ele pede. Agora me dá o próximo. Aí o potência entrega o próximo. E aí vai ter uma hora que ele diz me dá o próximo e o potência diz. Acabou. E aí o gráfico acabou. Certo? Então o que eu estou dizendo é que tanto potência poderia ter a referência do gráfico como o gráfico poderia ter a referência do potência. A decisão é uma decisão de projeto. Cada decisão vai ter vantagens e vai ter desvantagens. Certo? A gente pode discutir um pouco mais depois. Nesse exemplo que eu vou contar com vocês vai ter uma aplicação que é o terceiro cara. Eu estou fazendo assim porque é a forma mais didática de vocês entenderem as conexões. Está certo? Vai ter uma aplicação que é uma terceira classe que vai instanciar o primeiro objeto vai instanciar o segundo objeto e vai conectar os dois. Tudo bem? E eu vou mostrar para vocês as melhores práticas para fazer isso. Eu já estou mostrando a forma melhor de fazer. tem gente que faz isso de tudo que é jeito. É uma macarronada. Eu já vou mostrar o melhor. E ponto. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai imaginar o seguinte. Primeiro, oi. Professor, a gente tem muito bem qual é o propósito dessa classe que é a classe de aplicação. A gente teve que fazer uma dever da vantiga também. Isso. Mas eu não vejo muita aplicação como um objeto assim. Toda vez não pode ver já um brilho como um objeto e a potência e o gráfico. Isso aqui não é um objeto. É uma classe que tem um método estático main que vai fazer a coisa acontecer. Mas ela não é um objeto. Você acha que eu já precisava de uma classe para fazer o main? Exatamente. A posição que ela já está ali. É. Você precisa de uma classe que é quem começa tudo. Tá certo? Eu poderia colocar esse cara no potência ou poderia colocar no gráfico para não criar a terceira classe. Tá certo? Só que do ponto de vista de concepção não é a melhor. Porque a ideia é que o potência é uma classe que vai ter objetos que podem ser usados em qualquer lugar. Tá certo? Sozinho depende de qualquer coisa. O gráfico também. Então, nenhum dos dois precisaria saber que o outro existe. certo? Então, a minha ideia é que vai ter uma terceira classe e essa que vai decidir que vai combinar os dois. Entendeu? Obrigado. Professor, isso é o interface que você falou. A gente vai chegar em interface. Na verdade, eu estou preparando vocês para lá na frente falar, olha, tem um jeito melhor ainda que se chama interface. Aí as pessoas vão até chorar de emoção quando souberem disso. É, sabe? Todo mundo dando a mão e chorando, aquela coisa assim. Mas aí eu preparo vocês. Eu tenho que fazer todo aquele momento assim de preparação. Sabe? Quando a música vai crescendo assim. Aí tem hora que você grita e entra a bateria. Isso é na interface. Tá? Por enquanto é só uma preparação. Tá? Ainda não estamos falando de interface aqui. No fundo estamos, mas está escondida a interface. Eu não falei ainda do termo interface. Certo? Bom, então vamos lá. Vamos ver aqui no notebook. A gente vai olhar aqui como cada um foi projetado. Certo? Então vamos olhar como foi projetado o objeto gráfico. Certo? O objeto gráfico ele foi projetado da seguinte maneira. Ele tem um const... Ele tem dois atributos. Certo? Um atributo vai dizer se esse gráfico vai ser plotado preenchido ou não. a ideia básica é se eu vou só fazer a linha com os valores ou se eu vou fazer a área inteira preenchendo. Tá certo? Na hora que eu plotar aqui vocês vão ver a diferença. E o segundo atributo é qual é o caractere que eu vou usar para plotar o gráfico. Tá certo? Eu defino esses dois caras na hora que eu construo, que eu chamo construtor dele. Tudo bem? Naquela forma que eu já ensinei para vocês na aula passada. Tá? Então eu estou passando os dois como parâmetros e internamente eu pego esses parâmetros e jogo dentro dos atributos. Essa é a... Ó, observem como eu faço o código porque essas são as melhores práticas. Certo? Algumas coisas vocês já podem prestar atenção. Eu não falei formalmente aqui na sala mas eu vou falar agora. Primeiro, o nome da classe sempre tem a primeira letra maiúscula. Certo? E... E você... Assim, é só inicial maiúscula. Não é toda a caixa alta. É só inicial maiúscula. Se for mais de uma palavra você usa o famoso camel case. Todo mundo não sabe o que é camel case porque eles usaram isso no C, né? Você sempre separa as palavras com uma maiúscula começando a próxima palavra. Todo mundo sabe o que é isso, né? Oi? Olha só. Ah, mas e se eu escrever a minha classe em minúscula? Né? Alguém me pergunta. Vai funcionar? Vai. É a mesma coisa que você abrir uma padaria e escrever em cima. Biblioteca em vez de padaria. Você pode fazer isso? Pode. O cara vai chegar lá para pegar um livro emprestado e dizer, não, isso aqui é uma padaria. Você pode fazer, mas as pessoas vão se confundir. Certo? Então, sigam a porcaria das regras, tá certo? É assim que você faz classe. Atributo e variável é em minúscula. Certo? Se você tiver a palavra composta, você usa o camel case, mas mesmo assim ela começa com minúscula. Tudo certo? Não usa underscore, tá? Underscore é muito usado em Python, eu acho, né? Python eu acho que usa bastante underscore, mas aqui não se usa underscore. É aquela coisa, né? É a vida. Não tem melhor ou pior, mas é que o pessoal faz assim. Tudo bem? Legal. Aí eu fiz um método chamado plotar. Quando o método não retorna nada, esse é igual ao C. Ele é void. Tudo bem? Lembrando que o construtor não tem tipo de retorno. Não tem. Você não faz nada. não escreve nada. E esse plot, ele vai receber um valor e vai plotar uma linha com o caractere naquele tamanho que você disser. Tá? Então, antes de fazer os dois objetos conversarem entre si, eu vou mostrar um teste do primeiro. Isso aqui é um teste do primeiro. Tá vendo? Então, vamos ver como é que é o teste do primeiro. Estou testando o primeiro. Então, eu fiz um G1, new, gráfico, o true aqui, quer dizer que vai ser preenchido e esse é o caractere. Tá? Então, aqui ainda não tem dois objetos conversando. Eu só estou usando o primeiro só para vocês verem como é que é. Então, se eu der um plot a 10, a primeira linha vai sair com 10 caracteres aqui. Se eu der um plot a 12, 12 caracteres. Se um plot a 8, 8 caracteres. Como eu disse que é true aqui, que é preenchido, ele vai preencher todos os caracteres até a posição que você deu. No segundo que eu criei aqui, eu disse que eu não quero preenchido e eu quero usar o asterisco. Tá? Aí eu dei plot a 4, ele vai dar 3 espaços e o 4 é o asterisco. Plota 5, a mesma coisa. Plota 7, a mesma coisa. Tudo bem? É dúvida aí? Não? Todo mundo entendeu isso aqui? Fantástico, né? Sensacional. Vocês não acharam que vocês hoje numa mera terça-feira tarde iam ver uma coisa tão sensacional assim, né? Bom, aí, agora eu vou mostrar pra vocês a classe potência. Como é que ela funciona? Ela tem 3 atributos. O valor inicial, a quantidade de elementos que eu quero gerar na sequência e qual é o gráfico a que ela vai se ligar. Então, vocês estão vendo aí que a potência, ela guarda, ela tem um atributo que é da classe gráfico, não é? Então, ela vai guardar uma referência pro gráfico. Tudo bem? E por que isso? justamente porque eu mostrei pra vocês naquele diagrama que a potência, ela tem um ponteiro pro gráfico. Certo? Então, ela precisa ter um atributo dela que é da classe de quem ela aponta. Tá? Tá claro isso? Porque ela vai guardar esse ponteiro. Tudo bem? bom. Então, quando eu crio o objeto, eu digo o valor inicial e quantas quantas elementos eu quero. Mas eu ainda não eu ainda não disse quem é o outro objeto, eu não dei o ponteiro do outro objeto. Tá certo? Poderia ter dado no construtor? Poderia. Tá certo? Mas o mais comum, e eu vou mostrar pra vocês isso, é que eu tenho um método separado pra fazer essa conexão. Não é o mais comum, não. Depende muito do contexto pra ser sincero. Mas aqui é uma prática bem usual que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então, como na inicialização eu não tenho valor, eu digo que a saída que é o cara que é o ponteiro é nu. Tá certo? André, se você não inicializar o Java inicializa, inicializa. Mas eu tenho boa prática sempre inicializar tudo. Tá certo? Sempre. Pra não ter surpresas. Pra saber o que está acontecendo em tudo. Porque no C, por exemplo, vocês aprenderam isso, se você não inicializar a variável fica com sujeira. E isso é lindo. Cada desastre, cada capotamento. então eu decidi da minha vida que eu não quero mais sofrer. Então eu sempre inicializo tudo. Tá? E tem um método que eu criei e essa é uma boa prática. Tá certo? Que eu chamei de conecta. Em inglês usualmente se chama connect. O que que ele faz? Ele vai conectar esse objeto a um outro objeto. Olha que lindo. Esse método ele recebe o endereço de um outro objeto. Certo? E aí ele guarda esse endereço do outro objeto. Ele guarda pra ele. Isso é uma prática muito comum. Isso é praticamente um pátano. Eu vou ensinar depois pra vocês o que que é. Então guardem essa lógica porque ela é muito poderosa. Ah André, mas então por que você não fez isso logo no construtor? Eu vou mostrar pra vocês que não fazer no construtor me dá mais flexibilidade. Porque se eu fizesse no construtor eu sempre seria obrigado a construir o objeto gráfico antes do objeto potência. Eu seria sempre obrigado. Porque na hora que eu crio potência eu teria que dizer já quem era o gráfico. Então eu seria sempre obrigado na hora de construir já dizer quem é. Do jeito que eu fiz aí eu ganho mais flexibilidade porque eu não sou obrigado. Eu posso construir na ordem que eu quiser. Aí depois eu conecto um com o outro. Então essa forma de fazer é mais flexível. Tá? Finalmente eu tenho o método apresenta. Note o que o método apresenta faz. Primeiro ele testa se tem alguém conectado nele. Como? Ele testa se a variável é diferente de nulo. Certo? Se for ele vai fazer o for pra calcular as potências e vai chamar o saída ponto plota. Ou seja ele tem um ponteiro pro outro objeto. Ele tá chamando um método plota do outro objeto. Bom uma vez que vocês conheceram quem tá implicado vamos ver como é que isso fica do ponto de vista de quem tá usando esses objetos. Então olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou criar o primeiro objeto. Então eu crio um objeto g1. É o objeto gráfico que eu vou colocar na variável g1 a referência dele. Tá certo? Depois eu criei o meu objeto potência. Certo? Criei o meu segundo objeto. E aí depois olha só isso. Tem gente que buga nessa hora. Tem gente que nessa hora dá uma travada assim e fica naquela tela azul do índice. Certo? Eu faço p.conecta g1. Isso é lindo só que você tem que entender o que aconteceu aí. O que aconteceu aí? Quem é p? É uma referência pro objeto potência. tudo bem? Quem é conecta? É o método que eu defini lá na classe potência. Que vai receber quem? Uma referência pra um objeto grave. Tá certo? O que ele faz nessa hora? Ele guarda. Então é essa maneira que eu conecto o objeto. Ele guarda a referência de objeto. Ele guarda pra ele. Ele não precisa usar nessa hora. Ele pode usar depois. Não tem problema. Ele usa quando ele precisar. Ele guarda. Quando ele precisar ele usa. certo? Então quando eu chamo o método p.apresenta eu não estou mais preocupado com uma conversa entre eles. Eles já estão ligados. Eles conversam entre eles quando for necessário. Eu chamo o apresenta e o negócio funciona. Tenho precisado saber dos bastidores. Certo? Então vamos ver isso aqui. Olha. Olha que lindo. É basicamente isso aí. Então nós aqui da forma que eu fiz né eu primeiro criei um depois eu criei o outro depois eu coletei depois eu coletei Alguém ficou com dúvida nessa sequência? Todo mundo entendeu? que se eu eu poderia passar o gemon aqui no consultor de potência? Poderia. Mas eu sempre teria que construir o gráfico antes. Certo? Isso em muitos cenários vai ser ruim. Porque às vezes eu quero fazer contrário por outras razões. Porque a potência não existia. Então foi. Eu poderia ter um palhão mas eu teria que aceitar muito também. Seria uma opção. Tá. Mas eu já conseguiria ter uma opção de transitar. Hã? Eu já conseguiria ter um método de transitar se passasse isso. É. Daí depois você teria que ter a capacidade de mudar isso. Sim. Entendeu? Tudo bem? São opções de projeto. Tá certo? Às vezes vai ter vantagem de passar no consultor. Não quer dizer que sempre vai ser assim. Mas é só para vocês entender uma forma diferente de fazer. Essa arquitetura ela me dá uma flexibilidade interessante que é a seguinte. Eu suponho aqui o cara botar dois gráficos de potência. então eu fiz a primeira que vocês já viram. Eu faço um segundo tá certo? Mas note que vamos supor que eu quero plotar para o mesmo objeto tá certo? De duas formas diferentes. Então agora eu já estou começando a brincar com aquela ideia da lâmpada. Eu consigo mostrar e trocar. Eu quero pegar o mesmo objeto tá certo? É... Potência e quero colocar dois gráficos diferentes. Certo? Então olha só como é que eu fiz. Primeiro eu construí o G1 e o potência. Conectei com o G1 e postei. Certo? depois e isso é que eu quero que vocês prestem bastante atenção o potência eu não criei de novo o potência continua lá ele já existe. Tá? E aí eu conectei com o segundo gráfico tá? E vim para apresentar esse segundo gráfico de uma forma diferente ele apresentou de uma forma diferente. Então eu pensei que eu tinha um desenho assim mas basicamente vocês estão vendo que eu tenho dois gráficos né? Eu primeiro apontava para esse e depois eu comutei para esse e depois eu comutei tá certo? Eu estou começando a mostrar para vocês o primeiro conceito do potencial que pode ser pensado as coisas de forma genérica para você poder trocar. A gente vai expandir esse conceito em várias condições depois e vocês vão ver como isso vai ficar poderoso. Todo mundo entendeu isso? Então aqui vocês vão perceber que vocês então tem a possibilidade de criar dois objetos como eu fiz aqui né? Pegar o mesmo potência primeiro eu conecto em um e apresento depois eu conecto no outro e apresento tá certo? Aí você fala André nesse caso ele só se conecta em um cada vez sim é verdade ele só se conecta em um cada vez na hora que eu conecto em um eu quero com a conexão do primeiro tá certo? E se eu quiser conectar vários como eu faria? A mesma potência vários reais pode fazer isso? Como é que eu faria? eu quero pegar o mesmo a mesma potência o mesmo objeto de potência e conectar com vários gráficos como é que eu faria isso? Um array de objeto da classe de referência da classe beleza gente? Legal então agora tem dois exercícios simples esses são exercícios que estão fazendo muito rápido sabe? Pode fazer aqui ou no eclismo tá? Pra vocês fazerem tá? Deveria ser um exercício pra vocês fazerem rápido a gente vai criar uma entrada no class pra vocês submeter vocês fizerem no eclipse vocês vão mandar o novo tá certo? Se vocês fizerem no java no no se vocês fizerem no júpiter vocês vão mandar o novo se vocês fizerem no eclipse vocês vão mandar o arquivo java certo? É pra vocês gastarem depois a segunda metade da aula é lá vocês retornam lá certo? E a gente vai ter essa políquia pra tirar de todos porque isso é prometido pra vocês que eu ia deixar uma montagem de aula pra lá de hoje certo? tchau tchau